Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal, vamos liberar aqui pra vocês a primeira enquete do BBB 2019 exclusivo, ok? E através dessa enquete vamos ter uma ideia, né? Claro que é uma ideia bastante vaga, o BBB está começando agora, mas vamos saber aí mais ou menos como anda a preferência da galera aqui fora, ok? E também quem é o menos popular, né? Quem irá sair nesse primeiro paredão. Claro, é a primeira enquete, aí nós temos uma semana um pouquinho menos que isso pela frente e as coisas podem mudar. Mas já temos aqui uma ideia, ao menos, de quem vai sair. Não é, Tice? O que você acha aí de uma enquete tão rápida, uma eliminação tão rápida aí para as pessoas aqui fora, uma vez que o público aqui não tem muitas referências lá da galera da casa, né? Seria justo isso ou faz parte do jogo? Ah, Hot, eu acho justo. Cada um vota de acordo com a sua primeira impressão. Se eu for votar, eu já vou eliminar ali metade, pelo menos. Então, eu acho que dá para votar sim. Metade dos participantes do BBB já estariam fora, segundo a Tice. Calma, Tice, calma. As suas impressões poderão mudar. E você já deixa aqui nos comentários quem é o seu candidato preferido, hein? Vamos fazer o seguinte, quem é o seu candidato preferido já e quem vocês gostariam que saíssem nesse paredão agora aí que teremos, né? No primeiro, super mega paredão com 14 pessoas, ok, galera? Então, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, que vocês se esqueçam, porque mais de 80% se esquecem de se inscrever e já deixa o seu like. Vamos, então, aqui aos números. Olha, não vamos seguir uma ordem aqui exata, mas poderemos saber aqui que Alan tem 2,34%. Carolina, olha só, gente, 34,2%. Temos aí, Danley, com 5,4%. Diego, 2,4%. Elana, 26,9%. Gabriela, 0,4%. Realmente não está muito legal, Gabriela está aqui. Gustavo, 0,2%. Até agora aí, o menos popular. Hanna, 2,6%. Ariane, 1,6%. Isabela, 8,4%. Michael, 2,2%. Paula, 5,6%. Risa, 1,3%. Rodrigo, 0,18%. Ele conseguiu aí ficar menos popular ainda. Portanto, o Rodrigo, até então, é quem seria eliminado, né? Tereza, 4,6%. Vanderson, 0,2%, 0,23%, para falar a verdade. E Vinícius, 0,54%. Portanto, galera, vamos voltar aqui. Rodrigo é quem tem menos votos até então, né? Claro que ainda temos uma semana, de repente o Rodrigo pode se destacar e a galera mudar aqui o seu voto, mas por enquanto é ele quem vai ser eliminado. E aí, Tissa, alguma surpresa para você? Eu já imaginava mais ou menos isso mesmo. Mas é isso, né? Primeira impressão. Mas eu acho que daqui a um tempo pode alterar muito esses números, né? As pessoas podem mudar as atitudes. Como só tem um dia de programa, né? Praticamente dois. Então, muita coisa pode mudar. É isso aí. Concordo em gênero, número e grau, né? São as primeiras impressões do público aqui fora. A empatia, né? A famosa empatia. Então, galera, se inscreve aqui no canal para vocês não perder essas enquetes, que estaremos sempre atualizando os mais populares, os menos e assim por diante, ok? Assim fizemos no BBB passado, fizemos no Power Cup, na Fazenda e uma desta parte acertamos tudo, ok, galera? É isso aí, então, gente. Vídeozinho aqui, Rapidex, apenas para mostrar essa enquete. Fiquem ligados aqui no canal, porque estamos colocando as notícias mais quentes do BBB. Já colocamos duas hoje. Confere os vídeos. Vocês vão saber exatamente o que eu estou falando aqui no canal Hot Notícias.